Pablo Sarabia, agora jogador dos ingleses do Wolverhampton, concedeu, esta quinta-feira, uma extensa entrevista à Eleven Sports, na qual falou sobre a passagem pelo Sporting, onde esteve na época passada. Torcedor Sportinguista, bem-vindo, subscreva este canal e ativa o sino das notificações para receber as principais notícias do nosso glorioso Sporting Clube. O Internacional Espanhol esteve cedido pelo PSG aos Verde e Brancos em 2022 a 23, confessando que gostaria de ter ficado no clube de Alvalade. Eu acho que o Ruben trabalha muito bem as suas equipas e ele, melhor que ninguém, sabe o que falta e o que tem. Eu só posso dizer que fui muito, muito feliz ali, estive encantado no tempo que lá estive. Os oito meses foram muito curtos, oxalá pudesse ter estado mais tempo, mas desejo sempre o melhor ao Sporting, começou por dizer o Internacional Espanhol. Questionado sobre o atual momento da equipa de Alvalade, Pablo Sarabia admite que tem sido um pouco atípica. A verdade é que tem sido uma temporada um pouco atípica, porque no campeonato já não tem hipóteses. Mas a verdade é que na Europa League tiveram uma boa prestação, eliminaram o Arsenal e contra as Juventus competiram muito bem. E bom, estão a crescer. A verdade é que é uma equipa muito jovem, mas penso que estão a ter bom rendimento. Os jogadores precisam de confiança e precisam de crescimento para poderem estar ao seu melhor nível. Por isso veremos como acaba esta temporada e já a olhar para a seguinte, finalizou o Internacional Espanhol. Adepto Sportinguista, você queria que Pablo Sarabia tivesse ficado por mais tempo no Sporting? Deixe sua opinião nos comentários. Subscreva este canal e ativa o sino das notificações para receber as principais notícias do nosso Curios Sporting Club. Tchau. Tchau. Tchau.